Música Hein filho, você viu o review? Se não viu já faça um convite para você acessar aqui embaixo na descrição e ver Porque lá eu falo bastante em relação a ficha técnica e tal Aqui eu vou te dar um feeling de pilotagem O que eu senti da moto, uma vez que eu já tive a experiência com a antiga e com a nova Experimentei todos os modelos A Africa Twin Adventure Sports com o câmbio convencional e o DCT E a Africa Twin normal com o câmbio convencional e DCT Enquanto a gente aguarda aqui a frente do pedágio, vou falar uma coisa para vocês Muito legal a questão do assento, agora está mais estreito Essa regulagem padrão aí de 850 milímetros, onde você pode chegar até 870 Isso facilitou bastante para quem é baixinho Eu coloco um pé inteiro no chão seguro Dois pés aqui, meio de pé Cada um deles Então não só a questão da altura Mas ele está mais estreito Facilita bastante Não deixou de lado a parte do conforto Mas esse movimento aqui ficou muito mais fácil, entendeu? Muito mais gostoso E aí, para quem quer de repente o modelo Adventure Sports que é maior, é mais parrudo Não vai sofrer, vai conseguir ficar numa boa aqui em cima E eu acho que isso é um diferencial bem bacana Porque tem muito cara que gosta dessa moto Eu mesmo tive um contato com ela lá na Chapada dos Guimarães Um modelo antigo ainda E achei a moto fascinante Eu mesmo nome de A CIDADE NO BRASIL Parada rápida, deixa eu mostrar para vocês ao vivo aqui, o motorzão aqui com o câmbio DCT, Dual Clutch Transmission, só para vocês entenderem, elimina o pedal para subir e reduzir e a embreagem. São dois solenodes aqui que trabalham um com as marchas par, o outro com as marchas ímpar, o que faz com que a troca seja muito mais rápida, muito mais precisa, caia menos RPM, mais conforto e facilidade. Só que aí tem um outro ponto, se você bater o olho você vai ver uma segunda pinça aqui embaixo, aí você fala, como assim, o que está acontecendo? Por que? Quando você para essa moto você não consegue deixar ela engatada, se você pega um piso desnivelado, alguma coisa. Então ela tem um freio de mão, que aí seria onde é a embreagem, se liga. Então parece o maneiro da embreagem, só que está bem lá em cima, apertou tudo aqui, trava, já era. E aí para soltar do freio de mão, chamou aqui, acabou. E aí ó, passa a marcha, reduz marcha. E aí você tem a questão do drive, onde você deixa manual, do jeito que você quiser ou automático e depois você tem mais três módulos, que é o S1, S2 e S3, onde você vai ganhando mais giro ou menos giro. Também vai trabalhar automaticamente se você esquecer e no ponto manual, aí é você com você mesmo, bem legal. Já aproveitando aqui do lado, a gente tem o Adventure Sports, que é a coloração branca, quando você for identificar com o motor, câmbio convencional. Então a diferença aí, e nessa forma fica mais leve a moto, bolha maior com regulagem, maior autonomia do tanque, aquecedor de manopla e tal. Mas um detalhe muito interessante, é que nessa moto aqui, o pneu é sem câmera. Então você vê a finalização do raio aqui para fora do aro, então fica mais parrudo, tanto o dianteiro quanto o traseiro, óbvio. E aí na versão Africa Twin, normal, esse aqui é com câmera, você vê a diferença aqui. Aí você tem também a válvula padrão e aqui a válvula, eu tinha visto de trás, 90 graus, aqui está bem em cima, não sei se você vai conseguir pegar, 90 graus. A Adventure Sports, versão DCT, o primeiro Adventure que eu peguei era padrão, o condutor é responsável por fazer umas imagens bem loucas, não, zoeira, só para te pôr. E vamos nessa. Não tem ninguém, nem ali embaixo. Pô, velhos, duas coisas aqui, viu? Fica ninja, quando você vai comprar esse modelo aqui, não tem embreagem. Você vai botar, daí vai acelerar, dependendo da mão que você dá aqui, você se mata, viu? E outra coisa também, aquela parada de parar, o que chega moleque, o tio possa acelerar, também é outra que você vai parar lá no meio do cruzamento. E aí, pessoal. E aí, muito bom aí, filho? Olha que luxinho, uma pele de mão acionada. Olha. Não sei se está precisando pegar o pneu ali, óbvio. Só fica quietinho, no luxo, no puro luxo. Eu vou inventar, hein? Só falta ela me encerrar. Dá, há! Lógico, no luxo, olha aí, ó. Pra isso. O detalhe aqui do bagageiro, ó. Já na versão, a de V3port. Na versão, por mais que tenha o câmbio DCT, ó, a deitinha mais afunilada. Pô, a suspensão dela é muito boa, cara. É animal, né? Nossa, vai de boa. Ficou muito melhor que a outra, né, velho? Seria muito melhor, né? Bom, agora nós vamos pro modelo raiz mesmo. Câmbio convencional. Inclusive, na minha opinião, foi o que eu mais gostei, ó. A deitinha curtinha, é a mais leve. Mais uma parada e uma coisa que eu quero falar pra vocês, que independente da opção Africa Twin de V3port ou essa aqui, que de preferência eu gostei mais, a padronização da suspensão ficou maravilhosa. A dianteira, 230 milímetros de curso. Essa aqui, onde eu consigo o ajuste manual, tá? A outra, eletrônico. De novo, eu gosto do manual. E a traseira, 220 milímetros de curso amortecedor. E essa tripse aliança, isso é coisa meio inventada aqui agora. Esse link aqui, o amortecedor, a balança em alumínio, a firmeza que eu senti no conjunto é impressionante. Não tem nada a ver com o modelo antigo. E ó, na outra a gente tinha mil cilindrados, agora a gente tem mil e cem, certo? 99 cavalos de 1,3, são aí 10 quilos de torque. só que, por mais que ganhou, e aí a gente tem um trabalho que, no caso, o diâmetro do pistão é o mesmo, o curso aumentou. 10 quilos a menos nessa versão que tem mais cavalaria, que tá mais robusta, mas só que você percebe que o trabalho foi muito bem feito. Então, ela tá mais leve de pilotar e mais fácil. Então, eu achei isso muito interessante, queria compartilhar com vocês. isso. Painel TFT, 6.5 polegadas e screen touch, peraí, deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar um negocinho, ó que luxo, ó, facilidade, né, você gosta daquela pegada dica, muito bem, se você vai focar no off-road, certo, agilidade urbana, vale a pena o câmbio, convencional, por quê? Porque o motor é mais estreito, mais leve e isso aqui dá mais agilidade o conjunto, fica mais rápido, se você quer estrada, quilômetros e quilômetros, chega uma hora que cansa ficar trocando, o DCT é uma opção, só que olha só, olha o tamanho do motor, perto do outro, então aí você tem um foco no conforto, claro, eu andei aqui com o terreno, terreno abatido, tá, não sei o quê, e você consegue brincar legal pra caramba, tá, a pegada de troca de marcha aqui, como eu falei, é muito rápida, muito precisa, mas é que você tem que avaliar, de repente, que aqui a gente tem um cenário muito mais curtição do que ali, que é um cenário mais agressivo. E é o seguinte, a nova, a Ficatuin, ela tá melhor em tudo, tá, você pega o torque dessa moto em relação ao antigo, também é bem diferente, é mais cedo, mais forte, só que isso não ficou mais, você fala assim, nossa, assim, então tá meio fora de controle, não, não, tá com mais controle, o conjunto tá melhor, tá tudo sintonizado aqui, sabe, conversando igual e a moto tá deliciosa de andar, então eu gostei bastante desse modelo aqui e não só a parte de design, o painel novo, claro, tudo, mas a pilotagem aqui realmente tá diferente, tá melhor e tá aceitando todos os tipos de público aqui, isso é muito legal. Eu, cada vez que eu subo na Ficatuin, tô gostando mais da moto, né, eu tive uma experiência com a antiga, que foi animal, essa aqui, sensacional e, cara, se você quer uma moto pra se divertir, pode ir tranquilo, pensa no que eu falei, da questão da versão, da versão aí mais luxo, porque você vai fazer, mas tenho certeza que vai te atender animalmente aqui. Quero agradecer a Honda pela oportunidade mais uma vez, pela confiança e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tirado as dúvidas aí, tamo te agradeço total, filhos, dá um like, assina o canal aí, se inscreve, né, não é revista pra você ficar assinando, então se inscreve no canal, sina a letra, tamo te agradeço, até o próximo review, rapaz, touch ride.